Música Essa camisaria aqui, que é a Camisaria Cláudia, é famosa há muitos anos porque faz camisa sob medida. Sabe pra quem? Pra ministros, banqueiros, grandes empresários, grandes advogados, jornalistas, lá lá. Bom, chiquésimo, né? Agora, não esqueça a toa não, é porque as camisas são feitas pra homens extremamente exigentes. Então, é muito diferente você entrar numa loja, tem camisas, sabe, várias camisas feitas em série, são todas iguais. Não, aqui as camisas são maravilhosas. Qualidade difícil de você ver. Qualidade, você pode falar com a qualidade realmente de Europa, de... Exatamente, muitos clientes que moram agora. Então, é o seguinte, ela tá queimando o estoque dela porque ela precisa de espaço pra entrar, botar as camisas da nova coleção, com tendências europeias. Ela usa tecidos importados, ela tá falando de tecidos belga, suíço. Então, é demais. Olha, o preço que essa mulher vai colocar é doideira, gente. Qualquer camisa de mangacuta aqui, que tecidos que eu tenho? Chambraia, viscose, pupeline, tricoline, chambraia... Bom, uma infinidade. Enfim, cedo é polvidão... Qualquer camisa de manga curta, 10 reais, menos agilinho. E essas camisas de manga longa, gente, 20 reais. Agora, olha aqui, olha. O colarinho é... Com barbatana, herculizado... Olha aqui o punho, gente. Se põe aqui, você não precisa passar, né? Não, não. Já é só engomado. Tá sempre engomado, você não precisa passar nunca. É uma camisa de primeiro mundo, feita realmente com a camisa que você vai encontrar em qualquer grande alfaiate de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Tá? Por 20 reais. Olha, pelo amor de Deus, não dá pra perder, porque essa, essa aqui, se você perder, você tá doida. Rua Barão de Tapetininga, 262, Conjunto 212, telefone 257-369, 9 de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, 19h30, e no sábado até as 14h. Esse preço, até a sexta, terminar o estoque. Esse estoque vai voar, obviamente. Então, se você for esperto, você vem amanhã, rapidinho, e leva muitas camisaria, Cláudia.